O desmatamento da floresta amazônica é bem conhecido, porém, menos conhecido é o desmatamento em uma vasta região chamada Cerrado, situado ao sul da Amazônia. E graças às políticas vindas de Brasília, no coração do Cerrado, esta região enfrenta uma ameaça ainda maior do que a Amazônia. Rios grandes e importantes por toda a América do Sul nascem no Cerrado, criando a maior reserva mundial de água. Lá também se encontra uma enorme variedade de animais e frutas que, além de deliciosas, permitem a criação de novos empregos na economia local. Mas tudo isso está sob ameaça e sendo substituído por cana-de-açúcar, eucalipto e soja. Você acha que todo brasileiro come 11 hambúrgueres de soja por dia? Não. A soja é o fast food para o gado estrangeiro. Soja brasileira alimenta principalmente suínos, aves e bovinos na Europa e na China. Apenas quatro multinacionais controlam esse comércio global, chamado de monopólio ABCD. Esta importação maciça de soja brasileira tem impulsionado a indústria intensiva de carne na Europa, poluindo a água e a terra, além de colocar os agricultores europeus fora do negócio. Olá, eu sou Linvers Straten, de Koekelaire. Eu sou um landbouwer e tenho um monte de zúgen e também um hambúrgueres de soja brasileira. Eu estou feliz de que eu comecei com 8 anos atrás com o hambúrgueres de soja brasileira. Ou seja, eu não era mais um hambúrgueres de soja brasileira. Compre localmente, de agricultores de família e camponeses. Seja saudável. Junte-se ao movimento internacional para o menor consumo de carne. Apoie o movimento. Faça os seus políticos saberem que você quer proteger o cerrado.